A escola pública está de volta. A escola pública promotora da igualdade de oportunidades e que não deixa ninguém para trás. E está de volta com o Partido Socialista. O governo do PS, em boa hora, inscreveu no seu programa eleitoral e no programa do governo a progressiva gratuidade dos manuais escolares. E é por isso que já em setembro, neste ano letivo, as crianças do primeiro ano, do primeiro ciclo, vão receber gratuitamente os manuais escolares. É uma medida muito importante, uma medida com a marca do Partido Socialista, que visa, acima de tudo, combater as desigualdades, promover o sucesso escolar, que é um dos grandes desígnios para esta legislatura, e também ajudar e apoiar as famílias, porque sabemos que as condições socioeconómicas são diretamente responsáveis pelo insucesso escolar dos alunos. E assim, com esta medida e com este programa, vamos conseguir, ao longo da legislatura, chegar a todas as crianças e, acima de tudo, cumprir a nossa Constituição, que nos diz que o ensino básico é universal e gratuito. Daí também termos, desta vez, os manuais escolares para o primeiro ano, já em setembro, para todas as nossas crianças.